A prioridade é alojamento estudantil, terminar o alojamento, abrir salas de estudo 24 horas para que os alunos tenham um ambiente de estudo no âmbito da universidade, porque muitos dos alunos que hoje fazem parte do nosso corpo social não tem como estudar quando chegam em casa. E a terceira prioridade será a implantação de redes sem fio de qualidade em todos os campos. Temos como proposta criar uma pró-reitoria de políticas estudantis, entendemos que é mais do que assistência, é um conjunto de medidas. Nós temos alguns eixos gerais na nossa gestão. Um primeiro grande eixo diz respeito ao fortalecimento do setor de infraestrutura, avaliamos que a situação é muito grave na universidade. Temos também como proposta uma assessoria jurídica própria, de modo que a universidade possa ter uma interação com os órgãos de controle, na elaboração de contratos, etc., de forma segura juridicamente. Eu sou absolutamente favorável à permanência daqueles cursos que queiram permanecer e que tenham um projeto para isso. Sei que, por exemplo, a escola de comunicação, em princípio, tem vontade de permanecer, mas mais importante do que a vontade, ela tem um verdadeiro projeto de se integrar ao espaço do Canecão e fazer um projeto de comunicação vinculado ao possível teatro, espaço de arte e cultura da UFRJ, com a participação importante e protagonista da escola de comunicação. Não tem porquê, então, essa escola, por exemplo, sair daqui. E isso é verdade para outras faculdades que aqui estão e outros institutos. E aqui, no caso do campus da Praia Vermelha, temos uma política de reorganização do espaço, discutindo e reexaminando o plano diretor, que, em nossa compreensão, tinha como pressuposto o esvaziamento completo da Praia Vermelha. Nós devemos recuperar a Praia Vermelha como um espaço de ensino, pesquisa e extensão, revendo o plano diretor, buscando recursos do PNDES para recuperar o palácio. É inadmissível que estejamos há tantos anos com todos na capela, enfim. E, finalmente, aqui na Praia Vermelha, a organização de um polo importante, de um setor cultural que vai envolver a recuperação do que foi antigamente o Canecão, editora universitária, de modo que a gente possa ter espaço para o teatro na UFRJ, de modo que nós possamos ter espaço para produção artística e escultural, que há muitos anos não tem lugares adequados na cidade, para difundir uma cultura que não é a cultura dominante, apoiada pelas grandes corporações da mídia, pelos grandes grupos editoriais, enfim. A universidade deve ser a voz pública. Então, basicamente, todo esse processo, na nossa compreensão, deve resultar de uma vontade coletiva, da construção ativa de uma vontade. coletiva que passa por toda a comunidade universitária. Congresso universitário, o Estatuinte, para que nós possamos culminar esse processo com um governo compartilhado. A proposta da nova gestão da universidade é voltar para o resgate acadêmico-administrativo da maior universidade federal brasileira, que, infelizmente, tem sido sucateada. A educação brasileira é definitivamente subfinanciada, nós sabemos disso. Como há um subfinanciamento crônico, qualquer corte, ele vai impactar, principalmente quando o orçamento não é bem gerido, como acontece atualmente na UFRJ. Apesar do aumento importante do orçamento nos últimos anos, especificamente na última década, a UFRJ não se transformou, não houve melhoria de infraestrutura de salas de aula, não houve criação de mais vagas na residência estudantil e muito menos restaurantes universitários. Por isso, a reitoria que deve assumir agora em 2015 deve ser uma reitoria forte e que seja capaz de uma interlocução protagonizando o que a UFRJ quer, o que a Universidade Federal do Rio de Janeiro pretende. Bandejão é prioridade, porque é parte de uma concepção universal de assistência estudantil, de política estudantil. É para todos os estudantes, todos os estudantes precisam se alimentar adequadamente para poderem ficar o dia inteiro na universidade, se possível, vivendo a universidade. É uma experiência que tem que ser arrebatadora, eles têm que estar bem, todo mundo tem que estar feliz aqui dentro, precisamos ter alimentação. Obrigado. 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 Obrigado.